Olá, boa noite. Boa noite. Encaminhado à Assembleia, projeto que separa corpo de bombeiros da Brigada Militar. Mais de 100 detidos em operação 48 horas de combate ao crime no Estado. Carroceiros finalizam curso de capacitação para deixar ruas de Porto Alegre. Concursos públicos ainda são alternativa para fugir do desemprego. Voluntários oferecem serviços gratuitos para comemorar o dia C de cooperar. Com a chegada do inverno, aumenta risco de contrair conjuntivite. E o serviço de emergência para idosos, que é acionado através de uma pulseira. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Na véspera do Dia do Bombeiro, comemorado em 2 de julho, o governo gaúcho encaminhou à Assembleia o projeto de lei que separa a corporação da Brigada Militar. Quando todas as leis estiverem sancionadas, os bombeiros ficarão vinculados diretamente à Secretaria da Segurança Pública. O projeto de lei define o organograma da corporação. Além disso, prevê a criação de um CNPJ, possibilitando a captação de recursos e a assinatura de convênios a fim de qualificar o serviço prestado à população. A proposta entra na Assembleia com regime de urgência e, portanto, deve ser votada em até 30 dias depois do recesso parlamentar. Enquanto o projeto não for votado, o Corpo de Bombeiros continua com seu funcionamento pleno, dando seu atendimento à sociedade gaúcha. Após a votação, tendo a sua personalidade jurídica, nós vamos fazer os ajustes administrativos para que ele, como funciona hoje na Brigada Militar, possa funcionar diretamente vinculado à Secretaria de Segurança. Posterior a isso, dentro do prazo de 90 dias, o governo do Estado receberá a proposta da legislação de transição com as suas inovações, sugestões, daquilo que nós queremos que não seja apenas uma separação, mas um modelo leve, um modelo eficiente do funcionamento do Corpo de Bombeiros. A separação é um desejo antigo do Corpo de Bombeiros que se tornou possível a partir da Constituição de 1988. Em 2014, a legislação estadual instituiu a mudança, mas faltavam leis que ditassem a nova estrutura da corporação. Todo projeto está sendo desenvolvido pensando na comunidade, na sociedade. Mas o principal é que, como a gente tem dito, bombeiro é bombeiro, polícia é polícia, e por consequência, polícia não é bombeiro, nem bombeiro é polícia. Então isso aí vai, em termos de qualificação do serviço de bombeiros, vai ser muito grande, né? Agora nós poderíamos dizer que nós somos bombeiros, não estamos bombeiros, né? Então isso muda muito o ânimo da tropa para o trabalho. Atualmente, 2.300 bombeiros atuam no Estado, mas a legislação prevê mais do que o dobro do efetivo, 4.800 servidores. Para reduzir o déficit, as leis de transição irão propor a contratação gradual de novos agentes até que se atinja o número previsto. E uma grande área de mata pega fogo neste momento aqui no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. As chamas podem ser observadas em uma região próxima à TV Record. O corpo de bombeiros foi chamado e está monitorando o incêndio, mas deve atuar somente se o fogo ganhar maiores proporções. Algumas pessoas tentaram apagar as chamas usando o método de abafamento. 119 pessoas foram presas nos últimos dois dias durante uma mega operação policial aqui no Estado. Também foram apreendidos adolescentes suspeitos de envolvimento em diversos crimes. Os números da Operação 48 Horas foram divulgados esta manhã na Capital. A operação aconteceu simultaneamente nas delegacias dos 20 municípios que fazem parte do Departamento de Polícia Metropolitana. Além das prisões, a polícia também apreendeu armas, veículos e drogas. Entre as armas apreendidas está um morteiro de fabricação militar que estava com uma pessoa que foi presa em Sapiranga. O preso teria ligações com uma quadrilha de assalto a bancos. A Operação 48 Horas envolveu 1.400 agentes. Vejo sucesso, 119 prisões, cerca de 10 a 15 menores também tiradas de circulação, todos já encaminhados ao sistema prisional e agora retoma novamente o trabalho DPM procurando a cada dia dar segurança e sensação de segurança à nossa população. O importante é que as polícias estão trabalhando 25 horas por dia cumprindo com o seu dever e cumprindo muito mais com o seu dever apreendendo esses criminosos. Parabéns à Polícia Civil, ao DPM que hoje coordenou toda essa operação. Segundo o diretor do DPM, a Operação 48 Horas vai se repetir mensalmente. No primeiro semestre desse ano, a Polícia Civil efetuou 1.778 prisões. Subiu para 160 o número de mortes por gripe A no estado este ano. Conforme balanço da Secretaria da Saúde, foram 972 casos registrados no Rio Grande do Sul desde janeiro. A estatística só perde para o ano de 2009, quando ainda não havia vacina e a doença tirou a vida de quase 300 gaúchos. A região metropolitana concentra mais da metade dos óbitos, sendo Porto Alegre a cidade com o maior número de mortes confirmadas em 2016. E a capital gaúcha ganhou uma nova conexão com Montevideo. Foi realizado hoje o voo inaugural da Azul Linhas Aéreas na rota entre Porto Alegre e a capital uruguaia. Mas a festa foi atrasada por conta do nevoeiro, que de novo atrapalhou as operações do aeroporto Salgado Filho. Já são sete dias assim. A capital amanhece tomada por um nevoeiro espesso, típico desta época do ano. Se mal dá para enxergar o céu, imagina aterrissar ou decolar um avião. Mesmo com o equipamento que facilita as operações, o aeroporto Salgado Filho ficou fechado por 40 minutos no início da manhã. E por causa da neblina, durante o mês de junho, o aeroporto Salgado Filho ficou 11 horas e 8 minutos fechado. É quase o mesmo tempo de fechamento de todo o primeiro semestre de 2015, quando o aeroporto não abriu por 13 horas e 46 minutos. Já com o sol aberto e o aeroporto funcionando normalmente, hoje aconteceu o voo inaugural de Porto Alegre para Montevidéu pela Companhia Aérea Azul. Desde fevereiro, as duas capitais não tinham ligação aérea direta. A aeronave, com capacidade para 70 passageiros, vai fazer quatro voos semanais. Esse voo é de Porto Alegre para Montevidéu, mas ele recebe boas conexões de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Florianópolis e outras cidades que são importantes para essa demanda entre os dois países. Até o final do ano, a Azul deve começar a operar voos de Porto Alegre para as cidades de Passo Fundo e Santo Ângelo. O fim de semana repete o padrão dos últimos dias em Porto Alegre. Névoa ao amanhecer, seguida de sol entre nuvens. A máxima amanhã chega a 21 graus. Em Novo Hamburgo, a nebulosidade aumenta no domingo, mas o sol predomina durante todo o fim de semana. Máxima de 26 no sábado. Em Tramandaí, temperaturas agradáveis. Amanhã, os termômetros marcam entre 14 e 24 graus. Ainda nesta edição, conheça o serviço de emergência acionado através de uma pulseira. E depois do intervalo, com desemprego em alta, concursos públicos ainda são alternativa de estabilidade. Nós já voltamos. Os municipários de Porto Alegre voltaram ao trabalho nesta sexta-feira. Depois de uma greve de 17 dias com adesão parcial, muitos serviços como o pronto atendimento da Vila Cruzeiro do Sul e algumas escolas funcionaram normalmente. A Prefeitura assumiu o compromisso de pagar os dias parados em folha suplementar. O Executivo também informou que, se a receita permitir, poderá antecipar a última parcela do reajuste da categoria prevista para janeiro do ano que vem. Fim de semana de céu com muitas nuvens em Bagé, mas sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17 e 25 graus no sábado. Em Pelotas, o sol aparece no sábado, mas a nebulosidade aumenta muito no domingo. Máxima de 25 graus amanhã. Rio Grande também terá um fim de semana de tempo firme, mas com muitas nuvens no céu. No sábado, os termômetros marcam entre 16 e 24 graus. Perto de completar três anos, o programa Todos Somos Porto Alegre realiza a formatura do primeiro curso de alfabetização e profissionalização. O projeto oferece capacitação profissional para carroceiros e carrinheiros que recolhem materiais recicláveis nas ruas da capital. Com o certificado de alfabetização na mão, seu creonésio quer começar uma nova etapa de vida, depois de 30 anos trabalhando como carroceiro nas ruas de Porto Alegre. Se depender da vontade de Raquel, ela também não será mais catadora de lixo. Eu espero que eu consiga os serviços que eu me adapte bem, os serviços que eles me encaminharem. E era isso, estou feliz. Os dois se somam aos outros 50 formandos de diferentes cursos profissionalizantes do programa Todos Somos Porto Alegre, desde que implantado em 2012, o projeto da Prefeitura já cadastrou 1.305 carroceiros, carrinheiros e catadores, realizou mais de 800 cursos de qualificação, capacitando 619 pessoas. Outras 330 estão se encaminhando para novas atividades. O total investido nos cursos foi de 1.376.000 reais. A gente está agora elaborando uma proposta de um projeto de lei para transformar esse programa em uma política permanente. Porque mesmo essas pessoas que a gente encaminhou hoje, novas pessoas estão vindo do interior, outras pessoas estão sendo desempregadas. Então, enquanto a gente não resolver o problema da vulnerabilidade social e da baixa renda no Brasil, a gente sempre vai ter população para trabalhar. Então, o ideal é que seja realmente uma política pública. O programa foi organizado em função da lei em vigor desde 2013, que proíbe a circulação de carroças e carrinhos nas vias da capital a partir de setembro deste ano. Os servidores do Detran Gaúcho decidiram em Assembleia entrar em estado de greve a partir desta noite. Eles reivindicam a reposição da inflação de 26,7% e a liberação de promoções e progressões trancadas desde 2015, além de um plano de reestruturação do órgão e das funções do departamento. A categoria espera uma negociação com o governo até a próxima sexta-feira, quando uma nova Assembleia vai avaliar os rumos do movimento. As últimas pesquisas apontam que o desemprego não para de crescer. E em tempos de crise, os cargos públicos e a estabilidade garantida pelos concursos se tornam cada vez mais atraentes. O Rio Grande do Sul tem mais de mil vagas abertas, mas conquistar este espaço não é uma tarefa fácil. Com o desemprego atingindo mais de 11 milhões de brasileiros, a popularidade de cargos públicos que oferecem emprego fixo está em alta. Só em prefeituras gaúchas são quase 900 vagas, mas os concursos mais concorridos são os da área bancária, previdência e justiça. Para bancar as aulas no cursinho, Raíssa vende doces para os colegas. Tudo válido se for para chegar no Ministério Público. É outra coisa tu voltar a estudar e poder pensar em ter uma vida melhor para ti, poder ajudar tua família também, realização pessoal. É, a batalha de quem procura carreira pública não é fácil. Envolve sacrifícios. A gente abre mão de estar com a família, de ter mais momentos de lazer. E, claro, um bom preparo. Em primeiro lugar, ter vontade de estudar e preparar-se até passar. Em segundo lugar, é preciso que ele tenha a noção do que ele quer da área, definir a área. Só neste curso são mais de 1.400 alunos divididos em seis turmas. A faixa etária e o nível de escolaridade são variados. Em comum, o sonho de vencer na vida. E pelo segundo ano consecutivo, o Rio Grande do Sul comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, com eventos em diversas cidades. O chamado Dia C é um programa de responsabilidade social, promovido pelas cooperativas brasileiras. Com a ajuda de milhares de voluntários, elas vão oferecer serviços e atividades recreativas gratuitas. Uma demonstração da força e da importância do cooperativismo aqui no Estado. Nos últimos cinco anos, esta cooperativa de crédito gaúcha dobrou de tamanho. Cresceu em média 25% a cada 12 meses. Hoje trabalha em 11 estados brasileiros, mas agora vai ampliar a presença para outros nove. Segundo os gestores, a lógica cooperativista é um dos segredos do negócio. O nosso diferencial é estar próximo à comunidade. Nós somos uma instituição financeira local, do município, da região onde nós atuamos. Guilherme é sócio da cooperativa há um ano e meio e se diz satisfeito. Nós temos a possibilidade de votar, de participar, de decidir, de tomada de decisão. Isso aí, que outro, tu é sócio, né? Que outro banco tu tem essa possibilidade. O cooperativismo já conquistou 2 milhões e 700 mil sócios em todo o Rio Grande do Sul, o que corresponde a quase 30% da população gaúcha. Hoje o setor responde por 11% do PIB estadual e é uma esperança em tempos de crise. Essa renda fica na comunidade, isso é importante, é um grande diferencial. Ela não é expropriada nem colonizada para outras regiões ou levada para fora do país. Ela fica na comunidade, enriquecendo aquela comunidade. No Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado amanhã, pela segunda vez o Rio Grande do Sul participa do Dia C de Cooperar, que este ano conta com a adesão de 176 cooperativas e 7 mil voluntários em 90 cidades gaúchas. Em Porto Alegre, as atividades do Dia C vão acontecer aqui no centro, no Largo Glênio Pérez, onde a estrutura está sendo montada, agora quase tudo pronto, como a gente pode ver. E além de atrações musicais e brincadeiras para as crianças, essa festa do cooperativismo também vai fazer campanha em favor da doação de sangue, dar incentivo para reciclagem, dicas de planejamento financeiro e ainda orientação para quem está em busca de emprego. Todos os serviços são gratuitos e acontecem das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O inverno exige atenção especial também com as doenças dos olhos. Uma delas é a conjuntivite. Nos meses mais frios do ano, a baixa umidade do ar e a maior concentração de pessoas em ambientes fechados contribuem para o aumento dos casos da doença. Para brincar, Matheus coloca as mãozinhas em todo lugar. Preocupação para a mãe. Mantenho o paninho sempre úmido na bolsa para passar na mão dele ou em locais que eu consigo lavar a mãozinha dele e evito dele botar a mão na boca. Já a Patrícia trabalha mexendo em dinheiro. Ela sabe que por causa disso corre o risco de pegar conjuntivite. E vários colegas já pegaram. O mesmo vírus que causa a gripe também pode trazer a conjuntivite. E locais com grande aglomeração de pessoas são propícios para a contaminação pelo vírus. O corrimão de ônibus pode abrigar o vírus que resiste por várias horas na atmosfera. Maçanetas e teclados de computador também favorecem a contaminação das mãos e depois dos olhos. A conjuntivite pode ser causada por vírus ou bactéria. Causa coceira, lacrimejamento e inchaço nas pálpebras, mas sem dor. Para conjuntivite viral não há remédio. Colírios lubrificantes, isso a gente pode fazer mesmo até sem uma receita médica. Usar pinga colírios lubrificantes porque eles podem aliviar os sintomas de um olho vermelho ou de uma conjuntivite mais branda, fazer compressas geladas. Mas sempre que o olho estiver incomodando, vermelho, é interessante que procure o médico. Para evitar a conjuntivite, o jeito é higienizar bem as mãos. De preferência com álcool várias vezes por dia. A realidade da pesquisa e da inovação no Rio Grande do Sul foi tema de um ciclo de debates promovido pela caravana da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Porto Alegre foi a primeira capital a receber o evento, que pretende fazer um levantamento dos problemas do setor e buscar mecanismos que assegurem garantias de financiamento para os pesquisadores. O fim de semana começa com névoa em Santa Cruz do Sul. Depois, o sol aparece entre nuvens. A máxima chega aos 25 graus amanhã. Santa Maria também deve registrar nevoeiros ao amanhecer de sábado, seguido de céu claro com algumas nuvens. Máxima de 26 graus amanhã. A previsão é semelhante para a Cachoeira do Sul. Os termômetros marcam entre 16 e 25 graus no sábado. E veja depois do intervalo. No Vale dos Sinos, idosos utilizam pulseira para acionar serviço de emergência. A gente mostra logo mais. O sábado amanhece com nevoeiro em Caxias do Sul, mas o sol aparece entre nuvens no restante do fim de semana. Máxima de 23 graus amanhã. Em Passo Fundo, nebulosidade variável e temperaturas agradáveis para o inverno, variando entre 14 e 23 graus. Sábado, ensolarado em Ijuí. No domingo, mais nuvens no céu. Mas o sol aparece. Máxima de 26 graus amanhã. A Associação dos Lesados Medulares do Estado recebeu doação de equipamentos como mesas multifuncionais adaptáveis a cadeiras de rodas, ganchos e cestos para acessar objetos em locais altos. Os itens foram desenvolvidos durante o primeiro semestre por alunos da FEBALLE de Novo Hamburgo, com o objetivo de auxiliar nas tarefas diárias dos associados da LEME. As peças foram confeccionadas com materiais doados de sobras das indústrias do Vale dos Sinos. Mais segurança para os idosos. Já imaginou acionar um serviço de emergência de graça por meio de uma pulseira? Também no Vale dos Sinos, cerca de 90 idosos de São Leopoldo já contam com a tecnologia. Confira na reportagem da TV FEBALLE. Uma pulseira que para muitas pessoas não passa de um simples acessório. Mas para seu João, significa muito mais do que isso. A tecnologia, chamada de sistema de teleassistência ao idoso, já o salvou muitas vezes. A minha esposa se desmaiou, passou mal, teve uma queda brústica de pressão. E aí eu fui obrigado a acionar. Seu João ficou cego há 10 anos e mora com uma esposa que sofre de Alzheimer. Há dois meses ele utiliza a pulseira que para ele representa segurança. Então essa pulseira para mim trouxe bastante benefício. Qualquer problema que eu me sentia, eu aciono o botão de emergência. Em São Leopoldo, o primeiro município gaúcho a contar com o sistema de teleassistência ao idoso, além de seu João, outras 90 pessoas já utilizam as pulseiras, que são gratuitas para os usuários. A gente está tendo um resultado muito bom. Já podemos salvar muitas vidas em relação a este serviço, né? E as pessoas idosas, elas se sentem muito mais seguras com isso. A pulseira é super simples. É uma pulseira de silicone, ela é antialérgica. Ela tem uma bateria que dura 3 anos. Se por acaso a bateria ficar baixa, automaticamente ela avisa esse equipamento aqui, que avisa a nossa central e nós marcamos uma visita com bastante antecedência na casa do usuário e fazemos a substituição. Ela é completamente à prova d'água. Então a gente diz e pede sempre para o usuário que não tire ao tomar banho ou fazer qualquer atividade que vá mexer com água. Fim de semana de céu claro em Uruguaiana, apesar de alguma nebulosidade. Amanhã, a máxima chega aos 27 graus. Em São Borja, tempo bom, com curtos períodos nublados. Mínima de 17 e máxima de 27 graus no sábado. A previsão é semelhante para Alegrete. Os termômetros marcam entre 15 e 26 graus amanhã. Para homenagear os 58 anos do Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas, foi organizada uma exposição fotográfica que retrata a história da instituição. A mostra Momentos da Vida pode ser visitada até este domingo no Shopping Pelotas. Dos 527 leitos do hospital, 200 são destinados ao SUS, o que representa 60% do atendimento ambulatorial da cidade. O Chico, como também é conhecido, atende a 10 municípios da região sul do estado. Um ato de solidariedade. Uma voluntária de canoas na região metropolitana ensina a confeccionar perucas, que são doadas a pacientes que perderam os cabelos no tratamento contra o câncer. Desde março, 30 mulheres participam das aulas. O trabalho é delicado e demanda bastante tempo, mas promete ser muito gratificante. Esta é a arte de fazer perucas, que está sendo aprendida por mulheres de canoas. É preciso habilidade para fazer os delicados fios ficarem na posição correta. Sobe, assim, certo? Passa aqui por baixo, ó. Vem de novo por cima e está formado o M, ó. É uma coisa bem delicada, que exige muita paciência e tempo, né? Para poder fazer, não é de um dia para o outro, mas fica um trabalho maravilhoso, né? Sem contar a recompensa aqui, né? Que eu estou sabendo que é para a liga do câncer. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Até agora, ela confeccionou cerca de 10 centímetros, mas para uma peruca ficar pronta, são necessários 5 metros e 20 centímetros de fios alinhados. Quem ensina é a professora Rose. Aos 75 anos, a estudante das Faculdades de Biologia e Língua Estrangeira aprendeu a fazer perucas há quase 50. Agora, ensina os próximos passos. Eu me sinto realizada, porque quando eu comecei, eu comecei porque precisei mesmo, né? E como é que a senhora se sente agora ensinando outras pessoas a fazerem perucas? Eu me sinto realizada e espero que elas continuem também, né? Continuem a fazer pelo bem, né? As aulas acontecem na Casa Lilás, que pertence à Prefeitura de Canoas. Depois de prontas, as perucas vão ser doadas. Fazer perucas para quem? Para as mulheres de Canoas que estão com câncer. E como que a gente chega nessas mulheres? A gente tem um contato com a Liga de Combate ao Câncer, que são nossas parceiras. Então a gente entrega essas perucas para elas e elas vão lá e fazem uma seleção para as mulheres que estão precisando, no momento, da peruca. Cada peruca custa entre 3 mil e 5 mil reais. Mas só quem perdeu os cabelos por causa de uma quimioterapia sabe o verdadeiro valor do objeto. Fiquei, passei por isso, né? De tu olhar no espelho. E a gente sabe, na época, 12 anos atrás, tinha até um preconceito que alguém sentava do teu lado e te olhava para a carepa e dizia que tu tinha alguma coisa que ia pegar, né? É bem complicado. Serão 4 meses até as primeiras perucas ficarem prontas. Uma trama feita com fios, paciência e amor. É o amor pela outra pessoa. Sabendo que a pessoa precisa é disso aí, né? Nós voltamos na segunda-feira, 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite, um bom final de semana. Boa noite, ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri